Silvio, muito obrigado por me atender. Eu sou um fã seu, tenho acompanhado o Teleton na medida do possível. Realmente há um reconhecimento muito grande do pai da sociedade, pelo trabalho prestado pela Associação de Assistência à Criança Deficiente. E a grande contribuição que eu posso dar agora não é minha, é pedir, respeitadamente, a quem votou em mim ou quem não votou em mim, quem é fã do Silvio Santos, que faça uma doação nesse momento, que seja de R$ 5,00, porque o trabalho prestado por vocês simplesmente é fantástico. Silvio Santos, meus parabéns e obrigado pela referência elogiosa ao nosso futuro ministro Sérgio Moro. Mérito dele, não é nosso, é dele. O homem realmente que nos deu esperança de podermos viver num país, se não for sem corrupção, menos corrupção. Um país também onde nós possamos atacar o crime organizado para o bem de todos. Nós merecemos um país realmente habitável. e esperamos que, com o trabalho do Moro, bem como de outros que estão se aproximando do nosso governo, nós possamos realmente botar o país no local de estar que ele merece, e bem como transformar o nosso país aqui, não só habitável, né, uma maneira de falar, mas um país onde as pessoas possam conviver com ódio, com harmonia e sejam mais felizes. Obrigado. Obrigado.